E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza galera? Estou aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, trazendo aqui mais um vídeo de Anime Last Stand no canal Stade, né? E hoje eu estou aqui falando sobre esses 4 novos códigos, tem 4 novos códigos secretos aí que vai te ajudar demais Que vai te dar mais de 3 mil esmeraldas, gemas aí, e pra vocês conseguirem pegar os personagens que vocês querem Como vocês sabem, eles trouxeram aí, disseram aí no grupo do Discord deles Que ao longo da semana vai estar trazendo personagens celestiais do Bander, né? Porque vocês sabem, agora vocês só conseguem pegar personagens aí no portais E hoje eu vou estar simplesmente ensinando como vocês conseguirem todos os portais que vocês queiram Claro, tem os portais que é mais difícil, que é tipo o Dunamec, que é meio curto, o mapa, né? É meio difícil, e tem aí os portais que vocês conseguem facilmente fazer, beleza? Gente, ó, eu consegui fazer aqui 6 portais, só consegui esses 2 novos personagens Que é a Lovely Arranca, que é aéreo, é raro, muito fraquinho E tem um de 0,2%, que é a Celestial, né? Então, gente, é o seguinte, o que eu achei dessa atualização? Só gostei dos códigos, porque do resto das outras coisas eu não gostei Porque eu achei que vinha um novo evento Achei que vinha... Comentários, comentários, gente, vamos interagir, vamos compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho Vamos, pra mim, saber o que é que vocês acharam da atualização Outra coisa importante, eu juntei muitas esmeraldas pra nada Que eu tô com 15.188 Se eu clicar em TPC, TPS, vamos clicar aqui no Sumo, né? Vamos clicar aqui no Banner Celestial Eu poderia tentar pegar aqui Celestial P11249 Eu poderia tentar pegar aqui o Gon, né? Comenta nos comentários qual personagem que eu pego aí, que é o Celestial aí, beleza? Então, gente, é o seguinte Pra vocês conseguirem pegar simplesmente aí os portais, é muito simples Pode ir normal, pode ir Nightmare Pode ir do jeito que você quiser, que vocês vão conseguir E cada mapa, você vai fazer o seguinte A cada mapa, você vai clicar aqui, ó, Infinite Mode Tem seis mapas, por exemplo, ó, Planeta na América A galerinha vai, Nightmare Tá vendo, ó, um de um Aí vem aqui, ó, tem Desert Village, Red Park, Rollo de Missile Vocês vão passando aqui, ó, Nightmare Aí depois vai, Nightmare, é, depois vai Planeta na América Pronto, Rollo de Missile Red Park, Desert Vai tentando até conseguir É sorte, é, gente É muita sorte, claro Eu, se eu fosse vocês que tivessem fazendo aí Eu recomendaria vocês simplesmente fazer normal Porque normal é mais rápido e é mais prático Nightmare você vai ganhar, claro Vai evoluir em seus personagens por level 75 Mais rápido Mas o importante é vocês conseguirem os portais Fazendo os portais é muito simples Chama um amiguinho A cada portal é seis É seis portais Olha o que ele disser aqui, gente Eu vou botar aqui pra você Eu gosto de botar aqui Depois os códigos, hein O que é que eles colocaram aqui no grupo deles, ó Vamos lá Agora temos portais Estilo de Anime Adventures Tinha, né É, no caso, Anime Adventures Ele tomou Copyright É, portais são obtidos através dos bosses No modo infinito Cada boss A cada modo Level 10 tem um boss Level, é, wave 20 tem um boss Wave 30 tem outro boss Wave 40 tem outro boss E aí você pode conseguir aí É, portais Então, existe quatro personagens exclusivos de portais É necessário perder a partida Pra saber se conseguir um portal Não sair do jogo, por exemplo É, ele vai pra aqui, ó Vai aqui simplesmente em itens Portais Aí vai aparecer aqui Beleza? Então, se você sair do jogo Você perderia tudo Não tem um personagem novo no Banner Só no portais E mais dois novos códigos Mas são exatamente quatro novos códigos Que eu vou estar trazendo pra vocês agora Então, é simples É só fazer no modo infinito Normal Ou Nightmare Ou difícil Normal ou pesadelo Aí você pode conseguir Vamos lá colocar os códigos pra vocês Rapidão Primeiro código já diz tudo Que é portais Portals Porta, é, L, C Então, esse código, ó Esse código vai dar Sinceramente aí vai ser bom Porque esse código, ó É P-O-R-T-A-L-C Beleza? Vamos mais no código Mil esmeraldas Dez erros E também Um Reset aí Reset aí pra vocês Beleza? Muita nisce Beleza? Vamos mais um código. Lembrando, gente, me desculpa aí que eu falei que esse código dá mil esmeraldas. Não é. Esse código vai dar só, é, simplesmente e facilmente 250 esmeraldas e 3 erros. Vamos lá. Código real, sim. Realmente, esse realmente vai te dar mil esmeraldas, 10 erros e simplesmente um reset tree. Então, vamos lá. Mais um código. Mais um código de mil esmeraldas e 10 erros. Então, no caso, 3.250 esmeraldas aí, 30 erros e 3 reset tree. Ao sulp, date 2 e uta hype. Ao sulp, date 2 e uta hype. Beleza? Então, gente, é simples. É só fazer infinite mode para evoluir seus personagens no level 175. E, claro, 175 não, 75. E, claro, gente, tomara que venha algumas coisas muito boas, porque eu não, realmente, eu não gostei dessa update. Porque, assim, eu achei que eram alguns personagens celestiais. Eu achei que vinha mais mod story. Eu achei que vinha mais missões aí diárias. Só que, simplesmente, não veio nem evento. Só veio esses portais. Mas, o importante é que vocês gostem do jogo. Claro, eu estou evoluindo alguns personagens. Porque, no caso aqui de itens, eu preciso aqui, ó. 23, eu preciso de 2. Aqui, eu preciso de 2 também. Então, eu preciso de 2 aqui para estar evoluindo o Sukuna e o Gojo. Aí, rapidamente, eu vou evoluir e vou trazer mais vídeo para vocês. Beleza? O que é que eu vou fazer, galerinha? Eu vou fazer um infinite mode aqui, ó. No modo normal. Desert Vilange. Start. Beleza? Start. Por quê? Com esse deck aqui, Gojo, Sukuna, Yamamoto. Também aqui, o Yama eu não vou levar. Yamamoto também. Deixa eu ver aqui, outro personagem aqui. Yamamoto. A Saber. E também aqui. Eita. Ah, claro. Eu podia levar o... Sem se eu expender o Eggel. Expender o Eggel, né? Eu poderia levar assim. Porque ele está entabugado? Meu Deus. Estou com muita sorte hoje. Não está indo. Parece que não está indo. Então, eu consegui a Lovely. A Lovely arrancar um. E a... O Tanjiro aqui também. Consegui. Tem que tirar esses personagens todos. Agora, esses aqui, ó. Tá vendo? A Idol. Tem o personagem Fusion. Esculpe True. Tem aqui o Gohan exótico. Tem a Zip, né? Que eu preciso também fazer a evolução. E é isso, gente. Como aqui bugou de vez, né? Então, deixa o like. Não posso nem sair. E compartilha. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Para mais vídeos de Anime Lester. E valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.